Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão. Pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito! Eu vou fazer na FIB. Eu vou fazer na FIB.